Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um pão de alho caseiro. Então esse vídeo vai ser bem rapidinho, é só pra compartilhar mesmo essa receitinha com vocês, porque vocês sempre me pedem receitinha aqui no canal. Eu aprendi a fazer esse pão de alho com meu esposo, meu esposo aprendeu com o pai dele, e agora eu estou aqui compartilhando com vocês. Quem gosta de pão de alho já comenta aqui embaixo que eu quero saber, porque eu amo. E a minha irmã tá aqui comigo e ela também gosta de pão de alho, então eu vou fazer pra mim e pra ela. E se você gosta de vídeos de receitinha, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E assina o sininho das notificações. E ativa o sininho das notificações, igual minha irmã falou. E agora vem comigo preparar esse pão de alho. Pra fazer o pão de alho eu vou usar maionese, tomate e alho. Somente isso mesmo. Agora eu vou começar a picar o tomate bem picadinho. Agora que o tomate já tá bem picadinho, olha, eu corto ele bem pequenininho. Eu vou descascar o alho e amassar ele. E depois eu misturo a maionese com o tomate e o alho. Como eu não tenho amassador de alho, o meu quebrou, vou tentar amassar com a faca mesmo. E depois eu pico bem picadinho. Olha, eu já piquei tudinho o alho, bem pequenininho. Agora eu vou colocar aqui nessa vasilha o tomate, o alho e vou colocar a maionese também. A maionese você coloca a quantidade que você vai usar. Eu vou fazer quatro pão, dois pra mim e dois pra minha irmã. Então eu vou ver se essa quantidade dá, se não der eu coloco mais depois. Agora que eu já misturei bem, eu vou colocar essa mistura dentro do pão francês. Eu gosto sempre de fazer com pão francês. Enquanto eu vou enchendo o pão, eu vou deixar o forno aqui pré-aquecendo. Vou deixar no 220, que daí aquece bem rápido. Eu gosto de deixar ele bem recheado. Pra fazer quatro pão de alho, eu usei meio sachê desse daqui de maionese. Esse daqui que tem 400 gramas. Dois dentes de alhos e um tomate médio, mais ou menos. Agora eu vou colocar lá no forno e vou esperar ele dourar. Não tenha assim o tempo de minuto, vai depender de como você gosta. Mais passadinho ou só um pouquinho crocante. Eu vou deixar ele até ele ficar um pouquinho moreninho. O pão de alho ficou pronto. Olha, ficou bem moreninho. Olha dentro dele como que fica, gente. Fica muito bom. Façam na casa de vocês. E depois vocês voltam aqui pra comentar no vídeo o que vocês acharam. Se quiser colocar mussarela ralada, queijo ralado, também fica uma delícia. Mas como não tinha, eu fiz assim. E só vai três ingredientes. Maionese, alho e tomate. Agora eu vou provar aqui com a minha irmã. Amor? Amor? Amor. 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 Muito bom. Sensacional. O pão tá bem crocante. O molho é uma delícia. Gente, eu vou continuar aqui comendo meu pão de alho. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Façam na casa de vocês que fica uma delícia. Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Comente se você quer ver mais receitinhas assim rápidas, com poucos ingredientes. Me siga no Instagram, arroba mais de bueno. Clica no gostei se gostou desse vídeo. E clica aqui no sininho. E ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.